Após aplicar o Waxin, alinhar na perna. Fizemos. Tá, a gente fez. Tá, ok. Pegue e puxe pela ponta no movimento livre de dor. Rápido. Ok. Vai. Au, 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 au! Foi livre de dor? Não, foi cheio de dor. Isso daqui deveria se chamar dorzina, isso sim. Bom, as meninas do comercial não pareciam achar isso, assim. Só dizendo. É claro, os negros delas devem estar dormindo, porque elas são burras. Eu... Não? Você tá louca? Faz você mesma, se você não acredita. Tá, eu... Vamos lá. Ai! 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 Não! Ô! Que que é isso? Não! Não! Mônica, para com isso. Mônica, para. Não! Nossa, que dor! Vem! Você não quer... Au! Au! Ai! Não! Não! Vira essa perna! Au! 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 Bem! Bem! Au! Fui bom! Fui bom! Fui bom! Tá tudo bem. Tá tudo bem. A gente só tá depilando a perna. Só fora? Ah! Entendi! Aliás, é uma dor que nenhum homem vai sentir. Você me entendeu? Olha, você não vai sentir uma dor tão forte quanto levar um chute em um lugar que Deus criou para ser tratado com carinho. É verdade! Viu? As mulheres têm uma resistência à dor muito menor que os homens. Ah, é? É. Então vem aqui. Tá bom. Tá bom. Joyce, você... Tá tudo bem, né? Claro. Ah, ela tá falando que sim. É claro, o joelho é forte. Aham. Quero ver. Doeu? Imagina! Não, né? Então, é... Pra acabar com esse clima tenso aí... De dor... De dor? Que dor? É, é! Que dor! Vamos assistir um filme? Série... Eu e o John a gente fez pipoca agora há pouco. Que tal? Vamos? Posso pegar você? Gente... Eles vão superar. Não vão? Lógico. É o Ross e a Rachel. Eles vão superar. Posso pôr? E se eles não superarem? Gente... Vocês acham que eu preciso andar de um jeito diferente? Que? Tipo... Tem cara que chega num lugar e chama atenção só pelo jeito de andar. Tipo... Eu ando do mesmo jeito desde o ensino médio. Eu preciso andar de um jeito mais... Mais chamativo. Joy, me explica uma coisa. Você tá falando isso sério? É sério. Meu Deus. Ai, tinha que ser minha mãe. Insiste logo, John. Não. Não.